Olá, bom dia. A presidenta Dima Rousseff vai hoje ao Pará para entregar moradias do programa Minha Casa Minha Vida. De Castanhal, no nordeste do estado, a repórter Cleide Lopes tem as informações. Bom dia, Cleide. Bom dia, Malu. Castanhal fica a 65 quilômetros de Belém. Está entre as cinco principais cidades do estado. É considerada metrópole com a população de cerca de 160 mil habitantes. É aqui no bairro Boa Fonte, na periferia da cidade, que a presidenta Dilma Rousseff entrega daqui a pouco 1.080 unidades residenciais. São apartamentos de 62 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiro e também dois quartos. Com mais essa entrega aqui, vai completar o programa comemora quase duas mil residências construídas só no município de Castanhal. Malu. Obrigada, Cleide. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.